Olha essa lojinha Só com coisas muito fofas E dá vontade de levar tudo Mesmo sem eu ter necessidade de comprar Absolutamente nada que tem aqui Meu Deus, coisas de abacate Olha Minha irmã Minha irmã é um bloco Olha essa caneta Já quero tudo Eu já quero tudo Garrafinha Irmã 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 Boa tarde gente, mais um dia aqui em Cancun E hoje o tempo tá bonitão Tem uns 3 dias que tava chovendo aqui em Cancun Então daqui a pouco a gente vai lá na piscina Vai dar um mergulho O pessoal tá ali, o rapaz tá cortando a grama A gente também tá gravando vários vídeos pro canal Então vão sair em breve Só vídeo top pra vocês E olha só que dia bonitão aqui em Cancun galera Daqui a pouco a gente tá indo embora Mas Incrível, bonito demais Olha só gente, estamos subindo Estamos subindo Será que vai dar pra ver o mar? Eu acho que vai dar pra ver Olha a vista bonitona galera Mas calma, vamos pensar em Deus Olha só gente, estamos subindo Não vale a pena fechar os olhos Agora que eu Será que vai dar pra ver o mar? Eu acho que vai dar pra ver Olha a vista bonitona galera Mas calma, vamos pensar em Deus Eu não tô com medo de cair não Eu tenho medo de altura Não gosto Não me gusta Aperta lá o botão Que isso, a gente vai perder a nossa grana Para Perder a grana é melhor que perder a vida E ele tem um croco lá ó Eu não consigo me mexer gente Eu tô imóvel Eu vou ser gravado também Minha moto é gravada Calma, mas calma, mas calma Me dá mano Eu tô nervosa Ai que ódio